A agricultura e a pecuária andam lado a lado. Na Bahia Farm Show não poderia ser diferente. Aqui, agricultores e criadores têm a chance de fecharem bons negócios. Os amantes de gado, por exemplo, vão poder arrematar, durante o leilão da Acre Oeste, a Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia, Animais das Raças, Abre de Angus, Red Angus e Nelore. Há quatro anos consecutivos, o leilão da Acre Oeste integra a programação oficial da Bahia Farm Show, uma prova de que a feira também segue a tendência da integração lavoura-pecuária.